A última batalha do rei Conan A última batalha do rei Conan A arte é sensacional e o roteiro também é legal O Jason Aaron tem uma relação de amor e ódio com esse autor Porque eu acompanhei Thor dele Gosto muito Quem acompanha o canal sabe como eu gosto do Thor Toda a sequência desde 2012 Até a entrega do personagem Lá com a Guerra dos Reinos e tal Mas depois ele foi para Vingadores E Vingadores é horrível E tudo que ele vem fazendo Tirando o Conan Tirando o Thor É bem sofrível Ainda tem uma ou outra relâmpago Ou lampejo na verdade Melhor de imaginação Com coisas relacionadas ao Thor Mas fora disso Passem bem longe O Jason Aaron foi sequestrado por Scrooge Porém Ele tem o Conan A primeira série do Conan Que foi publicada nos números anteriores Que vai mostrar Tecnicamente ou teoricamente a morte dele Esse é o grande título Já mostra que o Jason Aaron Quer fazer um grande épico Quer trabalhar com esse personagem Da Eri Boriana Que é um grande clássico No fim Um clássico moderno Que foi criado lá nos anos 30 Pelo Robert Howard E foi ganhando proporções cada vez maiores Num grande épico Um personagem que nunca foi necessariamente épico Na verdade a grandeza dele Tá nas pequenas interações Num mundo completamente destruído Onde sociedades Nenhuma sociedade presta Nesse mundo da Eri Boriana Então é muito longe Do que a gente pode chamar de épico Porém Jason Aaron tenta fazer isso Porque o personagem cresceu demais No imaginário popular E foi uma intenção interessante Eu não gostei muito Desse primeiro arco Mas o rei Conan Traz Uma Um desenvolvimento mais interessante Um desenvolvimento Mais poético Jason Aaron consegue Trabalhar Esse Como se fosse um poema Sobre a despedida do Conan De uma forma Bem interessante E é engraçado Assim Agora eu tô divagando bastante Mas o personagem Eu conheci ele E muitas pessoas Conheceram por causa da Marvel Nos anos 70 Uma vez ele sai da Marvel Tal só Ele faz parte do imaginário Do bárbaro inteligente Do bárbaro inteligente Ao grande gigante de bronze Da era Iboriana E aí a gente traz Essa despedida Essa despedida da Marvel Não quer dizer que ele não vai voltar Para a editora futuramente Mas por enquanto é uma despedida Bastante Bastante bonita Eu achei Porque Porque Bem Vai mostrar um Conan Um personagem Que Acima de tudo Ele não Quer ser Ele nunca quis Ser um rei Ele nunca quis Ser uma Ser domado Pela sociedade Ele era Uma pessoa livre Um cara Que sai Do seu território E vai conhecer o mundo Participando de guerras Buscando seus próprios interesses Dentro De um sistema De ética Próprio Mas sem se transformar Num vilão É interessante Como O Conan Ele Vai enfrentar Criaturas Fantásticas Reis Bem Se eu ficar falando Aqui vai aparecer A abertura da Xena E a Xena Tem muito Do Conan Também Na sua Na sua concepção Mas É um personagem Que Cruzou Um continente Perdido Uma Época Que Nunca aconteceu Mas Que é tão bem Trabalhada Que pode realmente Ter acontecido Antes Da nossa sociedade Antes do mundo Como a gente conhece E ele nunca quis Ser Domado Por essa Sociedade Quando ele finalmente Assume Uma responsabilidade enorme Que é ter Um reino Que é Principalmente Ter um filho Com Ou O Conan Segundo Ele Fica meio perdido Ele fica Cansado Ele quer Sair Ele não foi forjado Para o mundo Civilizado E é Justamente Ao longo de seis Capítulos São seis edições A gente vai acompanhar O Conan Perdido Numa ilha Ele se encontra Com Toti Amon Que seria o grande Inimigo dele O grande inimigo Que a gente vê Em alguns Mais por causa Dos quadrinhos Que ele se transforma Do que por causa Dos livros Mesmo Que é um mago Ligado ao deus Da serpente E que quer o sangue Do Conan Para se transformar Num grande Manipulador De energia Mágica É um Servo de sete Querendo ser mais forte Que o próprio sete E a gente vai acompanhar Esse encontro Os dois precisam Se aliar Para sobreviver Numa ilha perdida Milhas e milhas Ao oeste Ninguém sabe Que essa ilha existe Mas várias pessoas Acabaram Vários aventureiros Acabaram caindo lá Morrendo E se transformando Num exército De zumbis E é É uma história Que vai misturar Essa fantasia Do Conan Vai misturar Essa busca Pela aventura Pelo desconhecido Alianças Que ele nunca Gostaria de fazer E ao mesmo tempo Ele é confrontado Pela memória Pela memória Do filho Que ele Quis expulsar Da terra dele Falando Cara Você foi Você nasceu Em berço de ouro E não tem nada A ver comigo Eu sei que você Sabe lutar Eu ensinei você Desde que você Pôde pegar uma espada Mas Você não sabe O que é a vida real Então você está expulso Do reino E a gente tem Um primeiro confronto Dele com Dele com o filho Que é bem É bem interessante A gente tem Várias dessas Splash pages Dessas páginas Que são Quase cartões postais Sobre momentos Icônicos Do Do Conan Ao longo Ao longo da sua vida E Finalmente A luta Que o Conan Vai ter Com o próprio filho Pelo menos Essas três primeiras Edições É bem isso É o passado Do Conan O Conan Com o filho Que a gente não conhece Nessa Interação E ele tentando Sobreviver Nessa ilha Nessa ilha Perdida Nas edições Seguintes Nas edições Finais Da 4, 5 e 6 Olha só Mais uma página Bem legal Dele com o filho A gente vai acompanhar Também A origem do Totiamon Como ele se transformou No sumo sacerdote Do rei Do Deus 7 Qual a ligação Dele Com Com essa Ânsia Por querer Mais e mais Poder E o desenvolvimento Da história Nessa Aventura Dessa aventura Da descoberta Numa terra Completamente inóspita Foi Um fim digno Um fim Bonito Cheio De De poética Nesses textos Que o Jason Aaron Escreveu E a própria Arte Ela expressa Muito bem Isso A arte Do Mahmoud Azran Tem o Matthew Wilson Também nas cores Em alguns momentos Mas o Mahmoud É o que faz A arte Principal Ao longo de toda Toda a minissérie Enfim Esse foi Conan o Bárbaro Mais uma passagem Durou 13 números 13 edições Aqui no Brasil Lá nos Estados Unidos Foram várias minisséries E que Agora se despede Para um novo início Para uma nova aventura É interessante até Esse final Que o Jason Aaron dá Quase como indicando O Conan Ele nunca vai morrer Ele vai estar sempre aí Seja na Marvel Seja na Dark Horse Seja onde ele estiver Ele vai estar sempre Em busca de novas Novos desafios Novas aventuras Novos desafios Enfim Conan o Bárbaro O final apoteótico De uma grande jornada Esses subtítulos Da Farine Muito noventistas E que Nesse caso Faz Um Faz completo sentido Enfim É isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o papel do Presto Facebook Me sigam no Instagram No arroba o Presto Gáudio Eu falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Ou quase todos os dias Eu também tenho Fortaleza Quântica Que é uma conversa É um podcast Que eu e o Rafael Do Multiverso 38 A gente faz com Vários convidados Tem várias entrevistas Tem vários temas Que são discutidos Em episódios atemporais Porque tem várias recomendações Então dá pra escutar Qualquer um deles A qualquer momento Então procure Spotify Anchorage Ou qualquer outro agregador de áudio E o link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Ajuda muito o canal Conan Vocês encontram pela Amazon também E se eu não me engano Tá com 15% de desconto Nesses Bem no momento Que eu tô fazendo Gravando o vídeo Mas se vocês Esperarem Deve aparecer Com preço promocional É isso Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Até mais E bons quadrinhos